o rios valeu pela equipe muito obrigado valeu pela equipe muito obrigado de é só vai fazer isso nem tem um bagulho dentro treinam está indo Eu tenho um hangrave, eu tenho um hangrave Eu tenho um hangrave Mano Pensei ao mesmo que tinha um cara aqui Que eu vejo uma caça de um tiro aqui Polo, vai pro hangrave Oi Vai pro hangrave Deixa eu ver esse cara aqui Não, Polo, não tem ninguém Quero deixar o hangrave Eu não tenho direito Eu não tenho ideia É que eu vou entrar Oi, Sniper Eu morri Três, quatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, oito, no e oito E oito, no e oito, e oito, e oito E aqui você tá falando ai lalala lalala Vou fechar a porta daqui só que eu vou falar um pouco mais alto Do quadradão, ó Tô vendo um De bala de Sniper, tô com uma só mano Bala de Sniper Tô com uma só de K98 Que eu falo que esse ano tá muito apelando Gás se aproximando, realocando a zona segura Mano, deixa eu machar uma copa aqui Ah, na azul ali tem Seguindo por aqui, seguindo, esquece isso Mano, eu tô com uma só de floreza e a escada aqui Eu acho mano, eu tenho que já puxar aqui em cima Seguindo por aqui Aqui ó, aqui ó Se ele tá fechando, ela já pega ali em cima Vai virar só o seu nome Um Perto em cima Eu tô por aqui Tem que tá longe, tá tão longe né por aí já falei tá aí já sabe a cobaia já sobre já sobe já sobe já sobe já sobe já sobe Tá cobertura e tal, não pode apertar não, tem que ir pra cá aqui, ó. Pelo por aqui. Da montanha. O círculo tá se fechando. Mano. Inimigo aqui. Pera, deixa ele, olha que é ruim. Nossa, tem que perder muitos jogos de caras 98 desses jogos. Não pode. Ó, tem que começar a jogar as facs offline, mano. Jogar as facs, mano, pra ver como é que é coisa diferente. Guarda, com a car... Está caro é só por aí, viu? Mas o barulho que eu faço. Trim, trim. Clim, 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 clim. Deu? Mas o barulhinho ali, daí foca muito. Vai, vai lá? Nossa, vem aqui, tem doença. Inimigo aqui. quem atirou mano, não se preocupa, você vai viver, é foda vei, ta desmatando, ai complicou, já fodeu já, não, já fodeu já, vamos é tudo pro gás, to de masca, to de masca, vocês avançam eu fico aqui, então não, foda, vou ter que avançar, porque não tem como, vai filho, alô, esse dog botou aqui, to licenando ele aqui, vai embalar, vai embalar, fude direita, fude direita, fude direita, esse é o gulag, sobreviva e você vai poder remobilizar, você precisa esperar a sua vez, se eu tivesse dado aqui a rajadona, o maluco, o cara nem saiu nessa vair, não sei pra que foi atirar, tô indo nessa contra, eu sei, fodeu, Ué, tô sem shield, errou, quer escrever aqui, Paula? Paula, só tô sem shield, não, não tinha necessidade de atirar ali não, eu achei o cara, o cara nem me viu ali, aí foi, começou a dar um monte de tiro ao mesmo tempo, Fica foda, mano, Vai, Paula, me ri, mostra a cara, Dá a cara, tá, dá a cara de necessidade, dá a cara, Fugiu pra trás, fugiu pra trás, fugiu pra trás, fugiu pra trás, Aguarde a remobilização, Pera aqui, pera aqui, Ai, meu pai, Aí, fudeu, Fudeu, Mulher, Fudeu, viu, Ah, os carемуалоus aqui estão mortos, mano, Só te falo isso, Bufelo, Tô sem shield, Ó, tem cara na frente, pelo amor de ole creta, Pelo amor de Deus, Vou boticar, Alguém precisa disso? Não tem tudo ferrado Tinha essa marcação, Tinha essa marcação, Tinha essa marcação, Tira essa marcação. Tira essa marcação do seu contrato. Tira a marcação. Eu tenho que colocar essa marcação. Ai, rapaz. Não, mãe. Já joga, já joga, 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 joga. Ele é da agência. Olha o que tem. Seguindo. Palma, 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 palma. Tá, quando a gente vê a contra safe, não fica atirando. Não, atira. Se ficar ativando a nossa frente, não tem que ir pra eles. Tem que ficar embaixo ali. Tem gás chegando. Zona segura realocada. A marcação minha tem aqui, mano. 48 metros, é verdade, falta um cara aqui dentro. Caixa de armamento aliada a caminho. Tão do que? Ah, não chora não, mano. Super. Também está dizendo para a gente também. Cala, 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 cala. Ah, fila. Mas quero acertar, mano. Ah, fila, mas quero acertar, mano. Ah, mesmo, acaba de invi-ver, mano. Deixa eu ver. Vai cair de novo, mano. Pera, meu sonho amigo Pera, sai, já vai pra sempre Merda, tão mirando em gente Olha logo, não precisa Não, não bota não Valeu Samuel Lima, valeu teu like Tá bem, é uma coisa O cara vai ter outra boa Totalmente aqui o dela Ela não tá caixa É a X-50 Tem gás chegando Zona segura realocada Não pega essa espada, se eu tiver essa espada aí Não, vou tirar essa espada só pra você não pegar mais Quebre essa espada no final aqui É quebrada Fuzil de precisão aqui Me acertaram Tá canapas Tá tudo bem, tô contigo Ai meu Deus, aí quebrou tudo Da onde, da onde, da onde, mano? Era o portal, era o portal Da onde? Vai subir lá aqui, Paulo Tô no cover Ali Não, eu não posso subir Não, eu quero saber Vou morrer Aguenta firme, colega Tô contido Ela vai morrer agora Cuidado Indo por esse caminho Fica ali Tyler, fica ali Tyler Pega um cover Tyler Pior que eu tô sem um split de fala Ó, só atia se o cara ativar Alvo, vem aqui Pode ser bom A gente tá fora da área, vamos Usa shield, Tyler, usa shield, vem pra cá Tyler, cê daí, cê daí Cê daí Cê daí Cê daí Não vai no aberto não, não, pelo amor de Deus, não vai com essa partida não Vai, acelerar da inimigo aqui Pena, acelerar da inimigo aqui Fica aqui, fica aqui Vai, Tyler Vai comer, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Obrigado.